Você tem que saber tudo o que está por trás, aonde você está investindo, o que tem relacionado com a empresa, o que está impactando e o que pode impactar a empresa para você ficar confortável. Bem-vindo ao canal Pra Ficar Rico, se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo ou como conseguir uma renda extra, você vê o lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. A Sanepar é uma ação que sofreu bastante também nos últimos tempos. Tem marco do saneamento, tem crise hídrica no Paraná, eleição para governador, então é um estatal, tem sempre essas influências. Hoje já está sendo negociada 3,55, você já estudou bastante ela? Eu tenho uma posição bacana na Sanepar, já recomendei, gosto. E, assim, tem que entender o que a empresa passou, por que caiu, o que fez a empresa cair, principalmente a crise hídrica. E aí também ela deveria, poderia repassar custos para o preço lá no Paraná. Mas imagina, no meio de uma crise hídrica, aumentar a taxa, a impopularidade para o governo local. E aí, esse ano a gente tem uma eleição para governador. Imagina o governador aumentar tarifa de água e esgoto no meio de um ano eleitoral. Ele não vai querer, né? Vai sofrer essas pressões políticas. Mas se a gente olhar no passado de Sanepar, por várias vezes ela deveria ter aumentado a tarifa e não aumentou porque o governo não deixou. Aí ela, na justiça, consegue provar, aí consegue o diferimento e aí depois repassa tudo isso, porque é direito da empresa repassar. E aí recupera. É normal esse movimento. Não é a primeira vez que o preço da ação cai. Mas quando a gente investe nesse tipo de ativo, você tem que saber tudo o que está por trás. Onde você está investindo, o que tem relacionado com a empresa, o que está impactando e o que pode impactar a empresa para você ficar confortável. Eu tenho posição e estou confortável. Isso aí, beleza. Está tranquilo, recebe os dividendos ali, de boa. É, sei. É uma ação que está, eu acho que ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial também, né? Acho que está. A última vez que eu olhei estava. Abaixo do valor patrimonial. É uma empresa que, pela análise fundamentalista simples, né? Olhando por cima assim. É, olhando os indicadores, tem múltiplos interessantes. Tem bem legal. Então, aí, gente. Múltiplos muito interessantes de Sanepar. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like e assine o nosso canal para conhecer mais conteúdos como esse. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que separei para você. Gostou do vídeo? Tchau, tchau.